Olá amigos do canal, e hoje nós vamos conhecer a praia do Lázaro, que está localizada na região sul de Ubatuba, a 15 quilômetros do centro da cidade, com fácil acesso pela rodovia Rio Santos, na altura do quilômetro 64, a apenas 500 metros da estrada principal. A praia é ideal para crianças, dispõe de excelente infraestrutura, junto a um bairro residencial com quiosques, vendedores ambulantes, muita sombra, areia clara e fina. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Amém. O canto esquerdo da praia do Lázaro é mais calmo, ideal para o mergulho e se parece muito com uma piscina natural de água salgada. Já o seu canto direito normalmente tem águas um pouco mais agitadas e em algumas vezes até alguns surfistas frequentam o local. Esta é uma das poucas praias de Ubatuba com uma visão privilegiada para o imponente Pico do Corcovado. Um espetáculo à parte é o pôr do sol devido à posição da praia em relação à enseada, o que permite uma visão do crepúsculo cinematográfica, com reflexos sobre as águas. A Praia do Lázaro é um ambiente familiar muito movimentado, principalmente durante as férias escolares e nos finais de semana. No canto direito da praia temos um acesso via um corredor para a Praia Domingas Dias, e no seu canto esquerdo um outro acesso para a Praia da Sununga. A Praia Domingos Dias,... A CIDADE NO BRASIL 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 Durante a temporada estão disponíveis passeios de escuna e a virada do ano nesta praia tem propiciado aos turistas uma queima de fogos, um show pirotécnico onde muitas embarcações se posicionam da Bahia para assistir e participar desta atração. A região da Praia do Lázaro disponibiliza várias pousadas e hotéis, alguns com grande tradição em gastronomia. Para quem aprecia mergulho livre, o canto esquerdo da praia é o ideal e dependendo da época do ano é possível alugar por ali um caiaque ou uma prancha de stand-up paddle, incluindo um treinamento básico de sua operação. Aproveite também para comprar peixe ou camarão diretamente das mãos dos pescadores locais, especialmente nos finais de semana pela manhã. A Praia do Lázaro está entre as mais bonitas atrações de Ubatuba, com um mar bem raso que é ótimo para banho de mar, e conta ainda com quiosques animados e atmosfera perfeita para quem quer se divertir e ao mesmo tempo relaxar em meio às paisagens de tirar o fôlego. A Praia do Lázaro está entre as mais bonitas atrações de Ubatuba, com um marco de 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 marco. A Praia do Lázaro está entre as mais bonitas atrações de Ubatuba, com um marco de marco de marco de marco de marco de marco de marco. A Praia do Lázaro está entre as mais bonitas atrações de Ubatuba, com um marco de marco de marco de marco de marco de marco de marco. Eu sou Luiz Lunardelli e agradeço a sua companhia em nosso vídeo de hoje, esperando pelo prazer de contar com a sua presença também em nossa próxima viagem. Se você está acompanhando o nosso percurso por todo o litoral brasileiro e quer de alguma forma contribuir com o nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe e deixe também os seus comentários. Muito obrigado e até breve. E aí 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 E aí